Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade de a gente ter esse diálogo nesse mês tão importante pela valorização, pelo reconhecimento da arte negra na indústria fonográfica, sim, e dizer que é um prazer e um privilégio muito grande poder ter essa conversa aqui com a Isa, que eu acho que vai ser algo muito importante para a indústria e também para as pessoas que se referenciam no trabalho de excelência que ela vem construindo. Muito obrigada, Fiote. Estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você. Queria também muito agradecer a Academia Brasileira, a Academia Latina da gravação, por esse momento, por esse convite. Eu estou muito feliz de poder participar disso e de poder trazer mais uma vez esse assunto, da gente poder falar do quanto que a música negra faz parte da base do Brasil, faz parte da base da nossa música e o quanto que eu me sinto abençoada também de fazer parte disso e de trabalhar com música. Então vai ser muito da hora trocar essa ideia com você. Sim. Isa, eu estou muito feliz porque eu acompanho a sua trajetória desde o princípio, assim, do ponto de vista artístico, quando você resolveu mudar a rota da sua vida. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho bem no comecinho, assim, desse seu novo momento após os vídeos, com a participação ali que você nos agraciou com a sua presença no nosso São Paulo Fashion Week. Verdade. Eu queria começar perguntando para você, assim, qual que é a importância hoje de ter um mês que reconheça a excelência musical das pessoas negras, assim, qual a importância para você disso e como você se vê também como alguém que hoje é uma voz importante também para essa influência na sociedade? Obrigada. Eu acho que é muito importante, né? É óbvio que a gente vive a nossa música todos os meses, é óbvio que a gente defende a nossa arte todos os dias, mas é muito importante que a sociedade fale sobre isso, né? É muito importante que a gente troque uma ideia que precisa ser muito direta, assim, né? Do quanto que a música negra influencia toda a nossa sociedade e do quanto que é precária ainda, né? A presença de pessoas negras em lugares de destaque na música brasileira. Então, assim, eu acho que quando eu comecei a cantar, eu sempre cantei desde criança, mas eu decidi cantar profissionalmente, tipo assim, vou ser cantora e apenas cantora com 25 anos. E eu acho que eu comecei na hora certa, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu poderia ter começado antes, talvez eu não tenha começado antes, pela falta de me enxergar nos lugares, pela falta de enxergar a pluralidade negra nos lugares. Eu acho que muitas das vezes colocam a gente numa caixa e designam para a gente certos ritmos ou certas expressões artísticas que não necessariamente são a nossa base artística, não necessariamente são, sei lá, o nosso caminho musical. Eu acho que é importante que a gente tenha um mês inteiro para falar sobre isso, porque por mais que a nossa música, por mais que a nossa arte seja dominante no país, eu não acredito que a nossa imagem seja. E aí eu quero devolver para você essa pergunta e saber o que você acha, como que você enxerga a importância da gente celebrar e discutir sobre o mês da música negra no Brasil. Eu acho que é um espaço e um momento super importante, porque eu sempre gosto de dizer que a música, para mim, ela é uma tecnologia ancestral de resistência. Então, o lugar que a gente está hoje, eu me vejo como artista, como empresário, como alguém na indústria criativa, que era um lugar inimaginável quando eu olho para a minha infância, para a minha adolescência, exatamente nesse lugar que você trouxe muito, dessa ausência de reconhecimento e de referencial. E quando você tem referencial, muitas vezes esse referencial é pautado por valores completamente colonizados. Então, a gente passa por esse processo de manquecimento muito grande, a gente passa por esse processo muito grande de muitas violências na infância e na adolescência, mas tem uma coisa muito curiosa nas nossas trajetórias, principalmente quando a gente fala de artistas, de personalidades, de pessoas negras e dessa pluralidade que você trouxe assim. Porque o entretenimento e a música sempre foi algo que, por mais que eu não tivesse a compreensão e o letramento racial, a sensibilidade da música sempre me convidou dizendo que aquele, de alguma maneira, seria o meu caminho e que dentro desse caminho eu teria a possibilidade de não só fazer um bem para a minha vida mesmo, para o meu espírito encontrar a minha trajetória nisso, mas também despertar isso em outras pessoas. Eu acredito que ter um mês que reconheça, na verdade, essa importância, na verdade, faz jus historicamente a contribuição desse legado, na verdade, que a arte negra tem para o mundo como um todo, principalmente no sentido de impulsionar, impulsionar de fato a sociedade para a frente. Eu acredito muito nisso e vejo na minha própria trajetória de vida, a partir do entretenimento, da cultura, da música negra, que eu só sou quem eu sou hoje por conta disso, sabe? E a gente ainda vive num país, vive numa sociedade onde a maioria de pessoas e corpos como os nossos não conseguem, infelizmente, ascender socialmente e ocupar esses espaços mesmo, porque não é só querer. A gente sabe que não é só querer, isso é só por desejo e por dedicação. Todas as pessoas que vêm de ambientes que a gente vem socialmente mais vulneráveis, com diversas complexidades e vencendo esses obstáculos, todo mundo chegaria. Então, eu gosto de pensar esse mês como o mês que a gente reflita sobre a importância da luta dos nossos antepassados, que a gente compreenda que, acima de tudo, a música negra, ela é uma música que vem de uma disputa, na verdade, histórica, de um ponto de vista onde a gente luta para que o nosso reconhecimento, a nossa humanidade seja valorizada e que, a partir disso, a gente transforme parte dessa luta, que também é dor, em vitória, em celebração, em conquista, em representação e de possibilidades infinitas de felicidade para todo e qualquer ser humano, mas, acima de tudo, para as pessoas com origens como a nossa, sabe? Então, eu fico sempre... É uma temática que mexe muito comigo porque eu olho para o futuro, para o passado da minha vida e reflito o quão foi essa caminhada, sabe? Sim. E eu... Pode complementar. Não é porque você está falando muito de passado e futuro e é muito importante, né? Eu acho que... Complementar tudo que você está falando, que eu assino embaixo com o 4% de 100%, eu acho que para a gente saber para onde a gente está indo, é importante que a gente saiba de onde a gente veio, né? E eu também acho que existe um apagamento muito grande da nossa cultura, eu acho que existe... Não só uma falta de letramento racial, mas vamos falar de letramento musical negro, talvez. Eu acho que muitos artistas novos talvez não saibam da onde que surgiu, né? Quem foi o primeiro, da onde que surgiu, sei lá, o cheiro musical que embala todas as manhãs um artista novo, que inspira um artista novo a querer viver de música. Então, complementando o que você está falando, eu acho que a importância desse mês também é de fomentar a nossa cultura, sabe? Eu acho que é um mês que a gente vai relembrar todos aqueles que vieram primeiro, que abriram caminhos, que cortaram a madeira para construir a mesa, para a gente sentar a mesa, sabe? Eu acho que isso faz com que a nossa roda gire, isso faz com que outros artistas tenham vontade também. não só vontade, né? Porque você disse uma coisa que é muito certa, que não é só querer, mas talvez quando quando se enxerga uma discussão, né? Respeitosa sobre a nossa origem musical, talvez isso acenda nas pessoas o sentimento de que existe a possibilidade, sabe? De ser quem elas querem ser, de criar a música que elas querem criar, de se comunicar com o público através da sua própria arte, da sua própria arte, sabe? Sim. Tem uma coisa muito interessante, assim, na sua trajetória, né? Que tem até um pouco a ver com o que aconteceu um pouco na minha vida. Já ouvi essa entrevista tem um tempinho quando você estava trocando uma ideia com o Lázaro Ramos que você falou de um episódio que eu queria que você contasse um pouco como foi, assim, como uma lembrança, mas como, ao mesmo tempo, aquilo que aconteceu foi importante para o caminho que você seguiu depois, né? Que foi quando você, acho que foi uma enchente ou alguma coisa que aconteceu na sua casa e que ali você se conectou com a discografia do seu pai e que bonito era o gosto musical do seu pai. Então, eu queria te perguntar, sim, porque, querendo ou não, é dessas influências, né? Dessa referência, mas dessa tragédia, desse momento triste ali do momento que vocês viviam ainda numa situação vulnerável, né? Num bairro vulnerável com a maioria de nós, assim, mas que, ao mesmo tempo, esse episódio, ele foi importante para você definir alguns passos importantes na sua vida depois, né? É, total. Eu morava em Natal, Rio Grande do Norte, meu pai é militar, né? Da Marinha, agora não mais, mas ele era da Marinha, e aí nós fomos transferidos para Natal e a gente não foi direto para a vila militar, a gente foi para onde meu pai podia pagar e a gente estava numa rua onde era terra batida, sabe? E lá em Natal chove com bastante frequência, principalmente durante o verão, e a gente perdeu tudo na enchente, eu perdi, foi isso que eu falei na entrevista, né? Que eu perdi a minha coletânea de Xuxa, Angélica, Eliana, Balomagem, com todas essas coisas que eu ouvi quando era criança, que eu gostava de me divertir. Embora minha mãe esteja incrível e tenha inventado uma brincadeira na hora da enchente, então por isso não foi tão traumático para mim, realmente foi uma tragédia, mas é muito doido, né? Meu pai, ele viajava com aquele packzão de CD, sabe? Que parecia uma bíblia. E aí, todos os CDs que meu pai estavam lá, o Michael Jackson, George Benson, o Steve Wonder, Donna Summer, Diana Ross, Earth, Wind & Fire, Boyz II, Man, enfim, e aí era a única coisa que eu tinha ali para me divertir, tinha perdido os meus brinquedos, não conhecia ninguém na vizinhança e comecei a ouvir essas coisas e que, graças a Deus, era um gosto absurdo, né? Absurdo. Acabou, acho que criando em mim essa referência musical que eu trago até hoje e aí, com certeza, o meu pai ouvia isso em casa por causa do meu avô e eu acho que isso é uma história que vem de antes, né? Então, eu acho que eu me conectar com os gostos musicais do meu pai também é me conectar com a minha ancestralidade e eu sou muito grata a esse episódio da minha vida porque foi ali que eu comecei a cantar. É óbvio que eu não fazia ideia papo cantando. Mas foi aí que eu comecei a cantar. Você lembra de algum episódio da sua vida que marcou você e que foi definitivo para que você decidisse que realmente perseverar na busca era o seu caminho? Também, muito como você assim, foi construindo a partir muitas vezes de algumas ausências pelo instinto, pela intuição, pelo desejo, pelo que o meu coração falava que eu deveria seguir, Então, eu tive um grupo de pagode com nove anos de idade assim e foi muito importante porque eu queria ser, eu falo para o Tiago isso toda vez, eu queria ser ele, entendeu? Eu queria ser o Tiago. E aí ele sempre dá risada porque ele fala porque ele cantou na minha escola quando ele era muito jovem assim, ele fala, pô, Tiago, toda vez que eu te lembro eu acho que eu estou ficando velho real assim. A gente sempre brinca com isso, mas é porque vê-lo na TV, para mim, tinha o, acendia em mim a possibilidade de, pô, também posso ser bonito e eu quero ser bonito igual o Tiaguinho. E esse foi um momento para mim muito importante assim, na minha trajetória no mundo da música assim, mas assim como você também, minha família também é uma família que sempre teve muitas referências a partir da música assim, quando a gente vai refletir pelo período histórico, eu vejo isso muito profundo assim, porque a gente sempre fala das violências sociais pela questão física muitas vezes. A gente pouco fala sobre as subjetividades psicológicas, foram prejudicadas, né? Então eu vejo assim a trajetória do meu pai, né? Meu pai morreu, eu tinha dois anos de idade, então eu não tenho memória dele, mas a minha mãe tinha um CD do Manhattan's que ela sempre colocava para a gente ouvir, que foi inclusive a música que ela e meu pai se apaixonaram lá nos anos 70 e tal, e sempre final de ano minha mãe colocava esse CD com muita nostalgia e falava um pouco do meu pai, que era uma figura complexa também, assim, mas ao mesmo tempo era muito, para mim foi muito importante me conectar com a sensibilidade musical dele, por isso eu até perguntei isso do seu pai, assim, porque meu pai ouvia Marvin Gaye, The Statist, James Brown, é muito, e ele tinha muito esse desejo de viver de música, assim, mas naquela época não era esse lugar possível para uma pessoa negra, para alguém vendo na periferia, e ele, diferente de nós, ele não teve a oportunidade de se encontrar, seja a partir do ativismo, da música, para ter esse reconhecimento de que ele era uma pessoa negra, e de entender que todo aquele referencial que habitava dentro dele, aquela vontade muito grande de, a partir desse desejo, fazer esse sonho virar realidade, tinha um porquê, sabe, e essa existência, eu acho que a nossa geração veio ressignificar, assim, então vejo muito, tanto em mim, como no trabalho do meu irmão, que a gente realmente dá continuidade ao legado do sonho do meu pai, assim, da nossa família, eu vejo isso muito em quase todos os artistas, com os quais a gente trabalha, só que eu vejo também que essa conexão está muito latente, que essa geração tem tido a oportunidade de realmente dar continuidade a esse legado, como você, você sim, então, a minha conexão, o momento que eu percebi que eu viveria de música, assim, acho que foi nesse momento do pagode com o Tiago, mas ao mesmo tempo, o reconhecimento, quando eu digo que a música tem uma tecnologia ancestral de resistência, assim, para as pessoas negras, veio muito no meu entendimento como homem negro, assim, nos últimos anos, entender de verdade a importância que tinha e significar muito dessa trajetória, a partir, sabe? Eu acho que tem muito disso também, você está falando, eu estou parando para pensar aqui, que você falou do Tiaguinho, né, a minha récima maior era a Thaís, né, Thaís Araújo, eu via a Thaís na TV, eu enlouquecia, se eu me achava feia, eu esquecia na hora, eu começava a me achar parecida com ela, e ela era uma grande referência para mim, talvez a Thaís tenha sido uma das primeiras pessoas negras da TV que eu vi estrelarem papéis que não eram de subserviência, sabe? E analisando isso, eu penso que talvez a música tenha sido o único lugar onde eu tenha visto pessoas iguais a mim, né, que não estavam servindo ninguém, não estavam, sabe o que eu estou falando, irmão? Muito, muito. Não estavam encaixadas num lugar que talvez a sociedade tenha desenhado para elas, eu acho que talvez talvez a música, além, a música através dos tempos tenha sido um dos poucos lugares e um dos poucos, né, refrescos que a gente tem enquanto imagem de pessoas negras bem sucedidas, né? E, enfim, falando de todos eles, Javão Gilberto Gil, Alcione, enfim, toda essa gama enorme de artistas que formaram a gente. e aí é muito doido hoje ter contato com essa galera, né? Muito. É muito doido, sei lá, você encontrar com o Gil e ele falar, e aí, fiote, beleza? Como é que você está? Você é... é muito incrível e muito inspirador também. Eu comecei a cantar e eu lembro que no início eu fui muito abraçada de cara pelo Alcione, pelo Gil, pelo Caetano também, mas por personalidades que já estavam aí há bastante tempo e eu ficava me perguntando, tipo, que essa galera estava vivendo em mim, né? E hoje eu entendo que, pô, vai... Não foi só, talvez, talento, sei lá, talvez, carisma, sei lá, o que vira em mim, mas eu tenho certeza que quando olham pra mim, quando olham pra você, os artistas que já estão por aí, vem uma continuidade, né? Do legado, vem uma continuidade dos espaços que precisam ser preenchidos, né? Isso é muito inspirador. Legal, você até trouxe uma das suas referências aí, que é uma pergunta que eu ia fazer pra você. Onde você construiu esse campo referencial, na verdade, de sonoridade que você traz pra sua música, como se deu essa descoberta, assim, pra você encontrar também, porque eu percebo, né, que na sua trajetória você vem fazendo um processo que você está buscando uma identidade cada vez mais sua, assim, sabe? E com as suas referências, eu queria que você falasse quais são as suas inspirações como tem sido essa construção. É, então, eu inspiro muito na Alcione, mas, assim, é muita coisa falando de referências brasileiras, né? Porque eu acho que quando a gente fala de voz, de elegância, de presença, de imponência, de versatilidade, porque a Alcione, ela é instrumentista, ela canta samba, ela canta blues, ela canta jazz, ela canta o que ela quiser, né, eu acho que ela sempre foi a minha grande referência nos palcos, mas enquanto artista, hoje, é, às vezes até me sinto um pouco do eixo fora d'água, assim, porque eu tento não estar tão imensa as informações, né? A gente vive, pô, num mundo onze, a gente nem quer informação, informação, chega pro lado da nossa cara, e a gente tem que lidar com aquilo, a gente tem que absorver aquilo, e aí, eu entrei numa pira, artista, né, gente, é muito sensível, eu entrei numa pira há algum tempo atrás, pensando o que que realmente é meu, o que que realmente sou eu, e o que que é, tipo, referência, coisa que eu tô catando dos outros, coisa que eu tô olhando dos outros, tô achando maneiro, eu acho que consigo fazer também, eu acho que tem sido muito desafiador pra mim, mas é o que eu tenho tentado fazer agora, né, encontrar o meu som, tentado encontrar a minha unicidade, porque esses artistas que eu admiro pra caramba, o que mais me chama atenção é a coragem de ser único, né, é a coragem de dar cara a tapa, é a coragem de lançar um babulho que tá pra gente ninguém goste, ou lançar um negócio que talvez ninguém entenda, mas entender que a minha história musical não é feita de momentos, de singles, ela é uma vida inteira, é uma construção, então eu tento todos os dias não ter medo de tirar da minha cabeça uma pira que eu tive durante o sonho, que talvez não tenha nem pé nem cabeça, que provavelmente 5.2 pessoas vão gostar, mas é importante que a gente se sinta livre, porque geralmente quando você acha que 5.2 pessoas vão gostar, 5 milhões de pessoas gostam, porque é natural, porque é real, porque é verdadeiro, e a gente não fez pra agradar ninguém, eu acho que a gente, nós somos sacerdotes da música, e a gente é abençoado de trabalhar pra essa deusa, sabe? então é meio que só porque a gente já é abençoado de trabalhar com isso, eu acho que nós, inclusive pessoas negras, nós furamos o bloqueio, a gente acaba sendo exceção, eu me sinto um outro sonho da minha avó, da minha bisavó, então eu me sinto na obrigação mesmo de fazer o que eu quero e de realmente não trabalhar pra ninguém, quando eu digo não trabalhar pra ninguém é não me render a expectativa de ninguém, eu acho que existem um milhão, um bilhão de artistas incríveis, e eu digo pra mim todo dia que eu sou só mais uma gota no oceano, uma música minha é mais uma parada, e eu sinto que eu preciso dizer isso pra mim pra tirar o peso da composição, sabe, pra não achar que toda vez que eu for lançar um negócio, eu tenho que, eu não tenho nada, eu só tenho que lançar, e é isso que tem que eu quero, que realmente me faz feliz, é isso que tem me motivado. E você? Isa tá na idade do, a idade da maturidade muito grande, eu também tô muito passando por esse processo, ouvindo você falar, bateu muito isso, porque muitas vezes as pessoas estão querendo que a gente seja alguma coisa, referencia em todas essas possibilidades, mas no fundo a gente tá a todo momento buscando o nosso melhor, né, que a gente é assim, é só, é bem legal ouvir você falar isso assim, e eu queria que você, tá? Me interrompendo, por exemplo, falando do meu próximo álbum, eu tô há quatro anos, né, se lançar o meu álbum, eu passei por bastante coisa pessoal, e eu não quis atropelar as coisas, eu sinto que eu tô no momento certo, aí como a gente fica bastante tempo sem lançar a álbum, eu sei que as pessoas estão esperando que eu lance, realmente, eu sei que tá a esquema das pessoas hoje, já foi pra casa do cacete, porque já foi bastante tempo imaginando o que viria, né, e talvez tenha até me travado um pouco no início, na hora de fazer alguma coisa, e eu só queria dizer mesmo que o meu álbum, ele já fez o que ele deveria fazer, porque foi o que você acabou de falar, o meu álbum, ele já é bem sucedido pra mim, porque ele me fez evoluir artisticamente, sabe, desde a vergonha, isso foi um pouco gente nova, comecei a fazer coisas novas, a cantar diferente, a falar sobre coisas diferentes, isso pra mim já é um degrau, assim, tipo, artisticamente, eu sinto que profissionalmente eu tô diferente, e isso pra mim já é o suficiente, eu espero que esse papo que a gente esteja tendo, assim, seja inspirador pra outros artistas, sabe, que é na nossa unicidade, que a gente é feliz, reconhecido, né, porque no final das contas a gente também quer se reconhecer. Exatamente, eu vejo que, eu vou até fazer uma referência aqui de uma artista que lançou um trabalho recentemente, que eu acho que tá conectado muito com isso que a gente tá falando, assim, você tá no lugar da indústria, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que é bem importante pras artistas que estão começando assim, que é a Janelle Monnet, e a Janelle é uma artista, sempre foi uma artista muito grandiosa pra mim, mas acompanhar esses últimos cinco anos da trajetória dela pra mim tá sendo uma faculdade de como manter a sua humanidade dentro de uma indústria que a todo dia tenta tirar de você também o seu pertencimento a partir da sua excelência criativa, né, eu acredito que isso pra mulheres negras que me deram a sua trajetória musical, assim, a sua carreira dentro da indústria ainda é um lugar bastante desafiador, e ela até fala uma coisa que você falou aqui também, que é bem legal numa das entrevistas que ela acabou de lançar desse último trabalho, em que ela falou, eu não quero em nenhum momento perder o pouco de felicidade que eu posso ter fazendo o que eu faço, então quando eu perder um pouquinho de felicidade fazendo o que eu faço, é porque isso não está me fazendo bem, aí ela fala que o processo da pandemia foi uma coisa que trouxe isso bem latente pra ela, é muito legal porque se eu ouvi o disco dela, você sente exatamente esse lugar de liberdade, assim, de encontrar o amor próprio, de encontrar a sua potência a partir de quem você é, que eu vejo que você também traz muito no seu trabalho, mas eu queria te perguntar, partindo dessa questão da maturidade, assim, como é pra você, hoje também, como artista, conseguir liderar decisões dentro da indústria fonográfica pelo seu trabalho, assim, pelas suas referências, buscando isso, porque eu imagino que às vezes é isso que você falou, assim, 5.2 pessoas, talvez, não vão curtir tanto, mas como é no dia a dia, você também chegar com uma ideia nova e falar, isso aqui que eu quero fazer, isso aqui eu quero desenvolver, e muitas vezes é algo que está lá na frente, porque aí, como você falou, a gente artista é maluco, às vezes a sensibilidade já está colocando algo que ainda intuitivamente ainda vai crescer, né, é difícil às vezes você mostrar isso no dia a dia, e às vezes vem alguns comentários, algumas coisas que tendem a diminuir a nossa capacidade, né, mas aqui na verdade é a nossa potência. Cara, então, eu nunca fui uma pessoa de rede social, sabe, mas nunca mesmo, formada em comunicação, eu gosto de me comunicar de outras formas, rede social, nunca fui minha parada, assim, eu nunca tive CQ, nunca entrei na sala de baixo papo do Olo, aí eu estou falando isso para justificar que eu não posto no Instagram, que eu sempre fui assim, eu sempre fui essa pessoa, e por que eu estou falando de rede social? eu acho que hoje uma das maiores vias de cobrança que a gente tem é a rede social, né, a Twitter, é alguém que está lá no mapa, entra na tua casa e fala, cadê teu álbum? Total. E o jeito que eu me encontrei de tomar as minhas decisões, porque eu acho que isso é uma grande ponte de estresse, né, do artista, tomada de decisão, a gente tem que tomar decisões o tempo inteiro, principalmente se você é abençoado de estar realmente à frente do seu trampo e tomar absolutamente todas as decisões. Eu entendi que eu tenho que cada vez mais estar centrado em mim, então, se eu já não era uma pessoa de redes sociais, quando eu entendi que eu precisava tomar a decisão, eu me afastei completamente do jeito social. Eu vou lá, posto de uma coisa, não leio comentários, eu não sei o que as pessoas falam, eu não me apego aos comentários ruins e nem aos comentários bons, porque eu sei que eles vão e vêm. Então, realmente, eu tento me blindar, é uma blindagem, eu tento me blindar de tudo que está rolando em volta para poder ser o mais infantil e quando eu digo infantil, é puro, sabe? Ser mais pura na hora de criar, sabe? Quero cantar uma música eie, 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 joga nessa brisa de amanhecer, eu vou cantar. Eu não quero saber se as pessoas vão entender, se elas vão achar que essa música é mais simples do que a minha primeira música, ou se elas vão achar que eu estou mudando de caminho, se eu estou querendo me aventurar num outro ritmo, alguma outra coisa. Eu sempre realmente tento seguir a minha verdade, e isso é muito verdade, eu já trabalhei para um monte de gente, já tive um bom de chefe maúco, já peguei ônibus para caramba, já bati ponto a minha vida inteira fazendo coisa que eu não gosto, agora que eu sou minha chefe, não faz sentido eu inconscientemente continuar trabalhando para os outros. E eu sei que isso é que é coragem, né? Porque é isso, é você estar disposto a lidar com as pessoas chamando ou as pessoas frustradas com o seu trabalho. Eu me preocupei também muito para que essa tomada de decisão fosse cada vez mais confortável para mim, me preocupei muito de me cercar de pessoas que me respeitam por inteiro e que respeitam o meu tempo. Então, por exemplo, eu não tenho uma gravadora que fica, e aí, linda, cadê o álbum? Está lançando um singulão? E o carnaval? Não vai lançar, não. Eu preciso de pessoas que me respeitem e que entendam quando eu falo não quero lançar nada por três meses, vou sumir, vou para uma caverna e vou ficar com o bonde e as pessoas vão perguntar se quer coletar café na caverna, o que você precisa da caverna. É disso que eu preciso. As pessoas que estejam felizes ao meu lado, trabalhando também que confiem na minha arte e que também não tenho nenhuma expectativa sobre mim, porque às vezes tem isso, né? Pessoas que estão à nossa volta que têm expectativa sobre a gente, enfim, é cada vez mais tentar ser corajosa e persistir na criação que não tem que ter não tem que ter muito objetivo, não é para ter tantos rios, não é para... É só porque é a nossa necessidade natural fazer arte. E eu não sei se eu te respondi, mas acho que sim. Respondeu super, exatamente isso. É, na verdade, encontrar a verdade à frente de tudo, na verdade, né? A verdade é você estar conectada com a sua essência, na verdade, né? É você estar conectada com a sua essência a partir disso. Falando em essência, você... Não sei, eu acho que quando a gente fala de personalidade, quando a gente fala de coesão, quando a gente fala de coerência, a gente pode falar do lábio, a gente pode falar de vocês. Como que foi enxergar, se enxergar como marca, se ótimo? Porque tem isso também, né? se estabelecendo um mercado onde vocês não se enxergavam tanto. Sim. Foi um processo bem muito da... Acho que o desejo vinha muito da nossa família, assim, de missão mesmo, assim, na Terra. Então, minha mãe nem sabia o que a gente faria, na verdade. Não fazia ideia. Ela queria, evidentemente, que a gente seguisse pelo campo das artes, assim. Minha mãe tinha uma grande... Ela construiu as referências dela muito em artistas musicais, assim. Então, por exemplo, o sonho da minha mãe era ter uma família igual a do Caetano. Porque sempre falava famílias pretas podem ser felizes e a família do Gil. Então, nos anos 80, 90, ela criava o referencial de possibilidade a partir dali. Então, ela via a família do Gil e ela falava, tipo, olha como ele é bonito, olha o cabelo dele. E não sei o que lá, vocês vão ter que ser assim, falava pra mim. E ficava falando da dona Canô e tudo mais. Isso é sério. Mas ainda vinha de um lugar de muita dificuldade, assim. Agora, o encontro realmente pra que a gente pudesse fazer a diferença veio tanto pra mim como também vindo na sua trajetória. Muito dos trabalhos que eu executei antes de entrar na indústria na música, então eu fui gerente do McDonald's por quatro anos. E foi um processo em que eu aprendi muito, mas também era um ambiente em que eu percebia que eu não conseguiria existir bem dentro daquele ambiente. Então, foi um espaço onde eu aprendi muito e foi uma faculdade realmente pra mim de gestão e a partir disso depois eu tive esse encontro muito grande com a cultura hip-hop a partir do meu irmão. E aí a cultura hip-hop pra mim foi uma faculdade de verdade, porque era o único lugar, foi ali, por exemplo, se o Tiaguinho antes me inspirava pela sua arte, pela sua excelência criativa, ao mesmo tempo, os espaços que ele tinha na TV naquele momento não permitia que ele aprofundasse muito o seu discurso. então a imagem dele era muito importante pra mim. Mas quando eu encontrei o Acionais, quando eu encontrei a cultura hip-hop eu falei, caralho, a gente é primo. Então, esse momento foi um momento que mudou, foi uma chave na minha vida quando eu vi que o Brown cantava eram exatamente os preconceitos que eu vivia na escola. E quando eu vi que o Brown cantava era a mesma coisa que eu passava dentro do ambiente, por exemplo, corporativo dentro do McDonald's. Sim. E aí eu quis, junto com o meu irmão, a gente quis juntar isso em negócio. Então, foi quando eu saí que ele tava já... Aí foi o meu olhinho de empresário que brilhou mesmo dessa vez. Foi a primeira vez que eu tive uma folga num sábado, que eu não podia folgar de sábado, que era o dia que mais vendia. E aí eu fui ver ele batalhar na Pampini, aqui na Zona Sul de São Paulo. E aí, menina, eu olhei assim, ele no palco e tipo assim, ele não perdi uma batalha, né? E foi a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, eu durmo do lado desse cara. Tipo, ele se transformava assim na hora da batalha e eu vi como as pessoas iam ali pra vê-lo assim. Foi nesse momento que a gente começou, foi 2006, 2007, foi o momento que a gente começou a falar mesmo sobre fazer alguma coisa juntos. E aí, em 2009, eu saí do McDonald's e eu abandonei tudo e falei, é agora ou nada que nós vamos levantar esse trabalho e essa família. E aí, a partir dali, a gente construiu a Lab, muito referenciado naquela época no trabalho do Jay-Z com a Roca Nation, muito, 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 foi a universidadezinha nossa ali. E aí, eu comecei a pesquisar muito, estudei muito indústria da música e eu cheguei pra ele e falei, cara, o bagulho é o seguinte, pra isso aqui virar agora eu vou ter que ficar nos negócios. Então, tipo, não vai dar pra gente ter duas carreiras agora. E aí, eu fiz essa escolha e eu fiz essa escolha naquele momento de vou me dedicar, vou estudar, vou me profissionalizar porque a gente não tem, naquele momento do que a gente tava fazendo no Brasil com as evoluções tecnológicas, com a questão das redes sociais e tudo mais, a gente não tinha uma referência local realmente ou cursos de music business que nos ensinassem realmente o melhor caminho pra isso. Então, a gente foi nossa própria referência naquele momento, assim. E foi muito, quando eu olho pra trás, eu falo, mano, a gente foi muito maluco, mas ao mesmo tempo ainda bem que a gente é maluco. e deu certo, assim, então a gente é muito grato, assim, por tudo que a gente construiu, pelas influências que a gente conseguiu trazer, assim, pra indústria mesmo e acho que criar um espaço onde a criatividade negra seja respeitada, entendeu? Todos os artistas que eu trabalho hoje, assim, eu tento criar esse ambiente, tanto é que foi uma escolha nossa, por exemplo, não ter muitos artistas, porque como você falou na pergunta anterior, tipo, administrar uma carreira pra mim, administrar uma vida, entendeu? Então, assim, o produto, se a gente se vê como produto, a gente se vê como artista e tal, como produto na indústria, o produto precisa estar bem, o produto passa pela questão física, mental, e por várias questões que vão refletir na arte também. Então, eu acho que esse ambiente de segurança, de acolhimento, pra depois pensar em negócio, pra isso virar negócio, é uma coisa que a gente, eu sempre, colocou como um valor central dentro da LAB, e que a gente consiga fazer a partir de todos os nossos trabalhos o que a música fez pra gente, que é realmente transformar a vida das pessoas pra melhor, assim, sabe? Mostrar que a música é realmente uma religião muito importante, de uma forma muito importante de impulsionar a sociedade mesmo, sabe? Então, eu tenho muita gratidão, tenho consciência dessa responsabilidade, mas sempre digo que eu não quero ser nem mais nem menos do que eu realmente sou, então, assim como você, eu também estou nessa jornada fazendo e tentando equilibrar as coisas dentro daquilo que me faz bem e dentro da minha missão, que eu ainda digo que eu ainda estou em busca, porque eu vou fazer muita coisa, mas sou muito muito grato mesmo, muito apaixonado pelo que eu faço e muito grato por tudo que a gente construiu nos últimos anos, assim, né? Eu queria te perguntar uma coisinha também, eu queria que você falasse como foi para você, aqui é meu lado fã também, tá? Como foi para a Isa cantar do lado da Alicia Keys, mano? Tipo, quando você decidiu sair do seu trampo e de repente tem para você quando você fala que as grandes referências do Brasil te referenciaram, imagina sua cabeça, assim, agora você está com sete, oito anos de carreira mesmo, assim, decidido, alguma coisa assim, né? E de repente, caraca, tipo, o Djavan e o Caetano, mas Alicia Keys? Cara, a minha cabeça explodiu, isso foi muito doido. Eu sempre gostei muito de ficar ouvindo música nova, né? Quando era mais nova. E aí eu lembro que eu tinha um pouco de medo de dormir no escuro e eu deixava a TV ligada ou na VH1 ou na MTV, sei lá, as canais de música. E às vezes a música era tão boa, mas tão boa que, tipo, eu estava dormindo e acordava. E naquela época, tipo assim, era mó trampo, né? Você baixar a música, era, sei lá, For Shared, Moody, sei lá, enfim, esse babuio muito doido. E aí era um negócio não era tão fácil assim, jogar música no Google e achar. Então, eu fazia isso. Se eu estava dormindo e escutasse uma música boa, eu já deixava um bloquinho do meu lado para pegar a caneta assim, escrever o nome e voltar a dormir. Eis que estou dormindo e começa o Thinkable da Alicia Keys. Um dia desses aí, eu devia ter uns 15, 16, sei lá. Eu acordei, eu fiquei bugada, não consegui voltar a dormir. Eu já era muito fã da Alicia, mas eu tinha escutado essa música e eu fiquei, meu Deus, que música é essa? E escutei, aí fiquei lá, esperando aparecer aqui, aparece no início e no final, né, do clipe. Mas fiquei esperando o final do clipe para escrever lá, assim que eu vou rapidão para poder baixar a música e baixei a música, ouvi essa música praticamente todos os dias. Fiquei sabendo que ela estava vindo para cá. A mulher me manda mensagem para minha equipe querendo saber se eu queria cantar com ela em São Paulo e no Rio de Janeiro. minha cabeça explodiu, eu lembrei de mim acordando de madrugada anotando, E isso é muito doido. Aí a equipe dela perguntou, né, se eu queria cantar alguma música, falava que provavelmente seria no one, mas só vinha thinker bom na minha cabeça. Eu não thinker bom. Aí eu mandei para ela. Ela topou. A mulher, ela é a diretora musical dela, então ela mandou um áudio para mim em três minutos. Pode falar, fala assim. Raiza, how are you? Vai ser tão bom cantar com você. Nossa, eu tô tão feliz. Olha, não sei se você vai gostar, mas eu acabei de fazer um arranjo de um dia, e acabou com a dona de mim. Acho que ficou muito louco. Se você tiver alguma coisa para falar, você me fala. Eu acho que vai ficar super confortável na sua voz, assim, uma princesa. Todo o processo foi incrível, mas eu só conseguia lembrar de mim com 15 anos ali, amando muito a música, sem nenhuma expectativa. Eu acho que a música é muito isso, sabe? Quando a gente se apaixona por ela de verdade, a gente acaba emanando tanta energia que a gente consegue bater lá na porta do anjo da guarda da lista aqui para ela poder... Opa, eu vou chamar essa menina. Realização de um sonho. Eu tremi muito, estava muito nervosa, mas o que me deixou mais feliz é que parecia que tinha sido um gol do Brasil, cara. A galera mandou uma mensagem para mim, tipo, caraca, que maneiro! Foi muito mais do que, sei lá, verem um artista que talvez eles gostem cantando com uma outra artista que é uma outra que eles amam. É tipo, uma pessoa que é da gente para, sei lá, me sentir representando a gente pela primeira vez na minha vida. Isso foi muito especial, nunca vou esquecer. Mas foi mesmo, isso é tão lindo, assim, quando acontece, é um encontro diáspora total, né? Eu achei, eu não estava, infelizmente, mas eu vi todos os vídeos da gente, muito apaixonado pela Alice, assim, achei, e ela tem muito essa generosidade em todo, toda a trajetória musical dela, assim. É. Eu achei, você contando agora esse processo, mostra como é legal a gente saber o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, No fundo, no fundo, ela sabia também a importância daquele encontro, né? De alguma forma, assim, quando ela reunia as músicas, eu não sabia, eu não tinha ouvido você falar ainda que tinha sido ela que fez o arranjo. Menino foi ela que fez o arranjo. Isso é muito lindo, entendeu? Porque a Alice a quis, É, ela que fez o arranjo e estava muito preocupada, né? Em cantar português e em acertar letra. Ela que pediu para eu cantar minha parte da música dela em português. é uma artista muito generosa e aí, falando de generosidade, eu também não posso deixar de agradecer a vocês. É, porque eu lembro muito bem de como vocês me abraçaram desde o início. Acho que eu não tinha nem música direito, mano, acho que eu estava, sei lá, fazendo um cover no YouTube e vocês já estavam lá me dando maior moral, me dando força, trocando ideia comigo quando a gente se cruzava nos bastidores backstage de show até chegar essa história da gente fazer eu participar do destino da UAB, eu estava muito nervosa nesse dia. Foi muito lindo. Muito fã de vocês, eu sou muito fã da trajetória de vocês, do trabalho de vocês, do quanto que vocês inspiram um pouco de gente, do quanto vocês me inspiram e, enfim, muito feliz também de ter batido esse papo aqui com vocês, ter tido essa oportunidade de estar trocando esse beco na você, de uma coisa que, enfim, movimenta a nossa vida que é a música. obrigada por abrirem as portas para mim também. A gente que agradece, a gente realmente ficou muito tocado com o seu trabalho desde o princípio, de lá até aqui, graças a Deus, você só cresceu, só influenciou mais a indústria, só colocou realmente toda a sociedade mais para frente, acho que faltava realmente o espectro da cultura brasileira, uma mulher com uma voz tão importante como a sua, assim, é muito, 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 muito importante isso estar acontecendo no tempo que a gente está vivendo, assim, por isso que eu falo que gratidão é uma das coisas mais importantes, assim, que eu valorizo na minha vida, eu tenho muita gratidão de aprender com você e de ser, sou realmente seu fã, assim, acompanho todas as músicas que tu lança, acompanho tudo que você fala, vejo que você tem construído um lugar humano no pop, assim, eu acho isso muito importante, assim, vejo que você tem construído um referencial de possibilidade para mulheres nesse lugar que fogem um pouco da questão só da hipersexualização que eu acho muito importante também, que é tipo, tem diversas formas da gente existir nesse lugar, assim, e eu vejo que você tem essa consciência muito grande desse papel, assim, já sentia isso lá e vou estar sempre aqui torcendo pela sua realização porque você é gigante, assim, e obrigado por tudo mesmo, por tudo que você precisar de nós, você não precisa, né, mas tudo que... Preciso. Tá, e só levantar a mão e falar que nós estamos sempre sentando a disposição, sempre. Muito obrigada, eu preciso sim, tá, obrigado, obrigado pelo carinho, obrigada mais uma vez, eu queria agradecer mais uma vez a Academia Latina da Gravação por esse presente, por esse convite, de poder falar sobre algo tão importante e com alguém que eu admiro muito, espero muito que você goste desse bate-papo e fioide, é foda. Isa, quero agradecer também ao Grammy mais uma vez pelo convite aqui à Academia Latina de Gravação, tenho certeza que esse papo vai entrar assim na mente de muitas pessoas, no coração de muitas pessoas e vai fazer bem pra elas, assim, então quero te agradecer sua generosidade, pra mim é um sonho de verdade estar aqui com você, que bom a gente poder trocar nesse lugar porque é isso, estamos vivos aí, estamos nos celebrando em vida e mostrando que que é possível existir lugar e felicidade de excelência negra nesse mês tão importante assim e é isso, como cantou o Djavan que uma música negra vai servilhando tudo ali na lata, entendeu? Amém. Então é isso, obrigadão Isa. Um beijo. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.